Olá, tudo bem? Quero desafiar você a acreditar e confiar em Deus. Não importa, realmente, não importa o tamanho do seu problema. Não importa o que esteja acontecendo com você. Deus nunca irá virar o rosto para você. Ele nunca irá largar você de uma rua da periferia, sozinho, chorando, sentado no meio frio. Acredite como o salmista que declarou, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, em bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Não importa qual seja a situação ou o problema, Deus nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa sozinhos. Por isso o salmista diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão. todos os dias da minha vida. Nunca esqueça desta verdade. Deus te ama muito. Deus tem um cuidado muito especial e um amor muito grande por você. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luz Carlos, da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jardim Esperança. A Bíblia e Frija Presbiteriana de Cabo Frio, da Igreja 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 Presbiteriana de Cabo Frio. Obrigado.